A Colômbia é um país localizado no noroeste da América do Sul, sendo o único país sul-americano banhado pelos oceanos Atlântico e Pacífico. Com uma área aproximada de 1.141.748 km², a Colômbia é o quarto maior país da América do Sul e o 25º maior país do mundo. E com uma população estimada de cerca de 52.160.000 habitantes, a Colômbia é o segundo país mais populoso da América do Sul, apenas atrás do Brasil, e o 27º país mais populoso do mundo. Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco da história desse país que também é o segundo país de língua espanhola mais populoso do mundo, apenas atrás do México, e que também é o dono da segunda maior biodiversidade do mundo, perdendo apenas para o Brasil. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Por volta de 10 mil anos atrás, o planeta passava por sua última grande glaciação e, devido ao baixo nível dos oceanos dessa época, que era muito mais baixo do que o nível atual, o ístimo do Panamá era mais largo e permitiu que os primeiros humanos chegassem na América do Sul. Nessa época, sociedades de caçadores-coletores se estabeleceram no vale do Rio Madalena. Os achados arqueológicos mais antigos são dos sítios arqueológicos de Pubensa e El Tutumo, que ficam nessas regiões e indicam que essas sociedades negociavam entre si. Também foi encontrado na região conhecida como Serrania La Lindosa um extenso sítio de arte rupestre datado dessa época, que se estende por quase 13 quilômetros. A cerâmica mais antiga descoberta nas Américas, datada entre 5 mil a 4 mil antes de Cristo, foi encontrada no sítio arqueológico de San Jacinto. Foi nesse período que teve início uma transição dessas sociedades de tribos de caçadores-coletores para sociedades agrárias e, por volta de mil antes de Cristo, vários grupos de ameríndios já haviam se tornado hábeis tanto na agricultura como na mineração e metalurgia e estabeleceram várias culturas nessa região, como a cultura quimbaia, a cultura tairona, a cultura sanagustim, a cultura calima, a cultura tolima, a cultura muísca, entre outras. É também nessa época que começaram a se desenvolver nessa região o sistema político de cacicados com uma estrutura hierárquica onde o poder era encabeçado por um cacique. Os muiscas conseguiram se destacar e, por volta de 1450, formaram a confederação muísca e, logo depois, os incas chegam no sul do território colombiano. Em 1498, é estabelecida pelo Império Espanhol a entidade territorial chamada de Reino de Terra Firme, que abrangia toda a parte norte da América do Sul espanhola. E em 1499, os europeus chegam pela primeira vez no território que hoje corresponde à Colômbia em uma expedição de Alonso de Orreda, que chegou no Cabo de la Vela, na península de Laguarrira. Para uma melhor administração do território espanhol, o Reino de Terra Firme começou a ser dividido em províncias, então, em 1508, é fundada a província de Nueva Andalucía, mas já em 1513, essa província é dissolvida e incorporada à província de Castilha de Louro. Mas é só em 1525 que é estabelecido o primeiro assentamento permanente com a fundação da cidade de Santa Marta. Em 1533, o comandante espanhol Pedro de Heredia funda a cidade de Cartagena das Índias, que se tornaria um grande porto de exportação da Prata de Potosí para a Espanha e são criadas as províncias de Santa Marta e Cartagena. Atraídos pelos tesouros indígenas, os espanhóis começaram a avançar para o interior em três frentes diferentes, uma sob a liderança de Gonçalo Jiménez de Quesada, outra comandada por Sebastián de Belalcácer e outra liderada por Nicolaus Federman. Em 1537, nas terras ocupadas por Sebastián de Belalcácer, é fundada a província de Popayán. Em 1538, os três acabaram chegando até o território da Confederação Muisca, onde fundam no local da aldeia muisca de Bacatá a vila de Nossa Senhora da Esperança e, ainda nesse ano, é estabelecido o novo reino de Granada. Em 1539, Gonçalo Jiménez volta para a Espanha e, em 1540, a pedido dele, a vila de Nossa Senhora da Esperança obtém o título de cidade por meio de um decreto do rei Carlos I, passando a se chamar Santa Fé de Bogotá, e o novo reino de Granada passa a ser governado por Sebastián de Belalcácer. Também em 1540, a Kim Inzáque, o último líder muisca, é assassinado pelo conquistador espanhol Hernán Pérez de Quesada e, dessa forma, a confederação muisca chega ao fim. Em 1542, é fundado o Vice-Reino do Peru, ao qual o novo reino de Granada e as províncias de Santa Marta, Castila de Louro, Cartagena e Popayán passam a fazer parte. E, em 1549, é instituída em Santa Fé de Bogotá a Real Audiência de Santa Fé de Bogotá e a cidade se torna a capital do novo reino de Granada. Nesse momento, já tinha-se iniciado um descontentamento dos habitantes dessa região com a coroa espanhola, já que a Espanha proibia o comércio entre o Vice-Reino do Peru e o Vice-Reino da Nova Espanha, que abrangia nessa época as Filipinas. Mesmo assim, o comércio entre esses territórios continuou em segredo e Córdoba se tornou o centro de distribuição dos produtos importados ilegalmente da Ásia. A partir de 1700, começaram a ser implantadas uma série de legislações econômicas e políticas pelos reis da Casa de Bourbon, que ficaram conhecidas como reformas burbônicas. Na América Espanhola, essas reformas foram projetadas para tornar a administração mais eficiente e promover o seu desenvolvimento econômico, comercial e fiscal. A coroa fez isso na esperança de aumentar as receitas da Espanha, limitar o poder dos crioulos e reestabelecer a supremacia espanhola sobre suas colônias. Então, para melhorar o controle dos territórios espanhóis no norte da América do Sul, que ficavam distantes de Lima, que era a capital do Vice-Reino do Peru, é criado por ordem do rei Felipe V, em 1717, o Vice-Reino de Nova Granada, abrangendo todas as províncias do norte da América do Sul espanhola, além dos territórios sob a jurisdição da Audiência do Panamá e da Audiência de Quito. Dessa forma, Santa Fé de Bogotá se transformou em um dos principais centros administrativos das possessões espanholas na América, junto com Lima e a Cidade do México. Em 1719, Jorge de Villalonga é nomeado o primeiro vice-rei oficial do Vice-Reino de Nova Granada. Em 1723, o Vice-Reino de Nova Granada foi suspenso por problemas financeiros, mas já em 1739 é restabelecido. O controle da coroa espanhola sobre a região aumentou e novas leis e impostos foram criados. A Espanha também aumentou as importações para as colônias para limitar as suas capacidades de fabricação. Isso acabou colocando limitações para os colonos produzirem, levando a um grande descontentamento entre essas populações. Além disso, os crioulos foram excluídos da administração pública e, para piorar a situação, a coroa espanhola resolveu aumentar os impostos para a defesa da região contra os ingleses. Em reação a esse aumento, em março de 1781, acontece a Revolta dos Comuneiros no Vice-Reino de Nova Granada contra as autoridades espanholas. Essa revolta foi contida em outubro desse ano e foi a precursora dos movimentos de independência na região, inspirados na Revolução Francesa e nos movimentos de independência das colônias norte-americanas. Em 1808, durante as Guerras Napoleônicas, Napoleão Bonaparte invade a Espanha e coloca no trono espanhol seu irmão José Bonaparte. A população em geral rejeitou o novo rei e, em 20 de julho de 1810, acontece um motim que ficou conhecido como El Florero del Oriente, onde foi redigida a primeira declaração de independência da Colômbia, dando início ao período conhecido como Pátria Boba, um período de constantes conflitos entre federalistas e centralistas. Então, em 1811, são fundados as Províncias Unidas de Nova Granada federalista e o Estado Livre de Cundinamarca centralista e que, em 1814, passa a fazer parte das Províncias Unidas de Nova Granada. Em 1816, as forças independentistas são derrotadas pelas forças espanholas lideradas pelo soldado e marinheiro Pablo Moridio e as Províncias Unidas de Nova Granada chegam ao fim. Em 1817, sob a liderança do militar Simón Bolívar, a Venezuela conquista sua independência e deixa de fazer parte do vicerreino de Nova Granada. Em 1819, é iniciada uma luta armada por libertários chefiados por Francisco de Paula Santander, com o apoio de Simón Bolívar e com a união de algumas províncias venezuelanas, é proclamada no Congresso de Angostura a República da Colômbia, chamada pelos historiadores de República da Gran Colômbia para diferenciar da atual Colômbia, tendo Simón Bolívar como primeiro presidente e Santander como vice, e a cidade de Santa Fé de Bogotá passa a se chamar apenas Bogotá. Em 1821, é estabelecida a primeira Constituição da Gran Colômbia e, até 1822, a Gran Colômbia já abrangia todo o território do antigo vicerreino de Nova Granada. Começaram a partir desse momento as disputas territoriais com os países vizinhos e, em 1828, acontece a Guerra Gran Colombo-Peruana, que terminou com o Tratado de Guayaquil, onde se mantiveram as fronteiras já estabelecidas antes da guerra. Em 1831, por causa das diferenças políticas entre federalistas e centralistas, a Gran Colômbia se desintegra, dando origem ao Equador, à Venezuela e à República de Nova Granada. Em 1832, ocorre a Guerra do Calca entre a República de Nova Granada e o Equador pela soberania da região de Pasto e, com a assinatura do Tratado de Pasto, o Rio Carte foi definido como a fronteira entre os dois países. Em 1839, ocorre uma revolta religiosa na República de Nova Granada, motivada por reformas religiosas do presidente José Inácio de Marques, que acabou levando a uma guerra civil no país. Essa guerra motivou a liderança panaminha a retirar o Istmo do Panamá do Conflito e declarar uma república independente. Então, em 18 de novembro de 1840, é estabelecido o Estado do Istmo, se separando da Nova Granada. Só que já em 31 de dezembro de 1841, é assinado um acordo que reincorporou o Istmo do Panamá à Nova Granada. Em 1848, é fundado o Partido Liberal e, no ano seguinte, o Partido Conservador, que passaram a dominar a política colombiana e hoje são os partidos políticos mais antigos do país. Em 1851, são iniciadas pelo presidente José Hilário Lopes uma série de reformas que incluía a liberdade dos escravos, a expulsão dos jesuítas e a abolição da pena de morte, levando a uma revolta dos latifundiários e resultando em uma guerra civil que terminou já no final desse ano. Em 1858, por causa dos conflitos entre liberais e conservadores, é aprovada uma nova constituição no país e a República de Nova Granada passa a se chamar Confederação Granadina, com uma posição conservadora. Então, em 8 de maio de 1860, os rebeldes liberais insatisfeitos dão início a um conflito interno que resultou na Guerra Civil Colombiana, que durou até novembro de 1862. Como resultado desse conflito e dessa vez com a vitória dos liberais, é adotada em 1863 uma nova constituição e a Confederação Granadina se torna os Estados Unidos da Colômbia, tornando o país um Estado Federal formado por nove Estados soberanos e os liberais tentam estabelecer os Estados Unidos da Colômbia com um sistema de mercado livre e descentralizado. Em 1871, durante a Reforma Econômica, o peso colombiano é associado ao franco-francês como parte do padrão ouro internacional, mas foi adotada também uma política dura em relação à Igreja Católica apoiada pelos conservadores e os conflitos entre liberais e conservadores continuaram. Então, em 1886, depois de vários anos de guerras civis intermitentes, o Partido Conservador proclama uma nova constituição, abolindo os Estados Unidos da Colômbia e criando no seu lugar a República da Colômbia. Os conservadores retiraram imediatamente a Colômbia do padrão ouro e o subsequente aumento da moeda impressa resultou em uma inflação preocupante. Em 1891, através do laudo arbitral espanhol da Rainha Maria Cristina, é definida a fronteira extraterrestre entre a Colômbia e a Venezuela. Em 1899, os conservadores foram acusados de manter o poder através de eleições fraudulentas e a situação no país foi agravada por uma crise econômica provocada pela queda no preço do café no mercado internacional, que acabou levando à Guerra dos Mil Dias, outra guerra civil na Colômbia. Com a intenção de criar o Canal do Panamá, os Estados Unidos interviram na guerra, que terminou com a morte de aproximadamente 100 mil pessoas, cerca de 3,5% da população na época, e o então Departamento do Panamá conquista sua independência, dando origem à República do Panamá. Essa guerra também acabou deixando a Colômbia totalmente devastada e, em 1904, Rafael Reyes é eleito dando início a uma lenta recuperação econômica no país. Em 1907, é assinado o Tratado Vasquez-Cobo Martins, também conhecido como o Tratado de Bogotá, definindo a fronteira entre a Colômbia e o Brasil. Em 1921, com a assinatura do Tratado Thomson-Ruthia, a Colômbia reconhece a independência do Panamá e recebe 25 milhões de dólares de indenização dos Estados Unidos. Em 1922, é assinado o Tratado Salomão-Losano, colocando um fim no litígio territorial entre a Colômbia e o Peru. Em 1928, depois de muita disputa entre a Colômbia e a Nicarágua pelo controle do arquipélago de San Andrés, Providência e Santa Catalina, é assinado o Tratado de Esguerra Bárcenas dando o controle do arquipélago para a Colômbia e, dessa forma, o mapa atual da Colômbia é estabelecido. Em 1932, tem início a Guerra Colombo-Peruana, também chamada de Guerra Letícia, por disputas territoriais em Letícia na região amazônica. Essa guerra terminou em 1934 com um acordo de paz mediado pela Liga das Nações, retificando o Tratado Salomão-Losano. Em 1948, o candidato liberal para as eleições do ano seguinte, Jorge Eliezer Gaitan, é assassinado, levando a Colômbia a mais uma guerra civil que ficou conhecida como La Violencia. Em 1951, a Colômbia entra na Guerra da Coreia como aliada dos Estados Unidos, se tornando o único país latino-americano a entrar nessa guerra. Em 1957, é estabelecido o regime Frente Nacional, em que o Partido Liberal e o Partido Conservador governariam em conjunto, com a presidência sendo alternada a cada quatro anos durante um período de 16 anos. Então, em 1958, a Frente Nacional consegue acabar com La Violencia, que depois de dez anos de conflitos matou cerca de 200 mil pessoas. A partir da década de 1960, as administrações da Frente Nacional tentaram instituir reformas sociais e econômicas e, apesar do progresso em alguns setores, muitos problemas sociais e políticos persistiram e grupos guerrilheiros foram formalmente criados como as Farc, o ELN e o M19, na tentativa de combater o governo e o aparato político. E em meados da década de 1970, os cartéis de drogas colombianos se tornaram grandes produtores, processadores e exportadores de drogas ilegais, principalmente maconha e cocaína. Em 1972, é fundado pelo traficante Pablo Escobar o Cartel de Medellín, uma rede de traficantes muito bem organizada, originária da cidade de Medellín. Em 1976, o cartel de Medellín se voltou para o tráfico de cocaína e atingiu seu auge em meados da década de 1980, operando em diversas partes do mundo e faturando cerca de 3 bilhões de dólares por mês. Em 1990, César Gaviria é eleito depois de uma campanha em que três candidatos à presidência morreram. Apesar do crescimento econômico estável e dos investimentos estrangeiros durante o seu governo, cerca de 45% da população ainda permaneceram abaixo da linha da pobreza. Em 1991, é estabelecida uma nova constituição que muda novamente o nome de Bogotá para Santa Fé de Bogotá, o que acabou gerando muita polêmica. Em 1993, Pablo Escobar é encurralado e morto depois de uma operação que custou centenas de milhões de dólares e o presidente César Gaviria ficou conhecido como o presidente que acabou com Pablo Escobar. Em 1994, Ernesto Pissano, do Partido Liberal, é eleito e, apesar de êxitos na luta contra o narcotráfico e na tentativa de desmantelar outro cartel, o Cartel de Cali, Pissano foi acusado de ter usado dinheiro fornecido por traficantes para financiar a sua campanha política. Em 1998, é eleito conservador Andrés Pastrana, que no seu governo conseguiu negociar com as Farc a pacificação do país e, para isso, teve que reconhecer o controle das Farc sobre vários municípios. Em 1999, um terremoto de 6 graus na escala Richter atingiu a região centro-oeste da Colômbia, provocando a morte de 875 pessoas, deixando outras 3 mil feridas e 400 mil desabrigadas. Em 2000, por causa da polêmica causada pela mudança do nome da capital da Colômbia feita em 1991, foi aprovada uma reforma constitucional mudando novamente o nome da cidade para Bogotá. Em 2002, Álvaro Uribe assume a presidência e, em 2004, a situação da economia e da segurança pública já demonstravam sinais de melhora e, em 2006, é aprovada uma reforma constitucional permitindo uma reeleição presidencial consecutiva. Com isso, Uribe é reeleito pela maioria esmagadora dos votos, mas, apesar do reconhecimento pela redução do crime e da atividade guerrilheira no país, Uribe foi criticado por negligenciar outros problemas sociais e de direitos humanos. Em 2010, Juan Manuel Santos é eleito e deu início a negociações de paz com as Farc. Em 2014, ele foi reeleito e reviveu um importante programa de infraestrutura focado principalmente na construção de rodovias. Em 2015, o Congresso da Colômbia limitou a presidência para apenas um ano de mandato novamente e, em 2016, o governo colombiano e as Farc assinaram finalmente um acordo de paz e isso rendeu ao presidente Santos o Prêmio Nobel da Paz. Em 2018, Ivan Duque do Centro Democrático é eleito e se torna presidente e a Colômbia ofereceu apoio humanitário para a Venezuela para ajudar com a escassez de alimentos. Só que, em 2019, o presidente venezuelano Nicolás Maduro cortou relações diplomáticas com a Colômbia depois que Ivan Duque ajudou políticos da oposição venezuelana a entregar ajuda humanitária ao seu país. Em 2022, o limite de mandato único impediu que Ivan Duque concorresse às eleições e, ao derrotar o direitista Rodolfo Hernandes, o ex-guerrilheiro Gustavo Petro se tornou o primeiro presidente eleito de esquerda da Colômbia. A Colômbia foi um dos países da região que mais cresceu economicamente nas últimas décadas, tendo um crescimento médio de 4% ao ano de 1970 a 1998. Em 2007, atingiu um crescimento de 6,9%, sendo um dos maiores da América Latina. E em 2012, chegou a ter o terceiro maior PIB da América do Sul e o 28º maior do mundo. As reformas de saúde levaram a grandes melhorias no sistema de saúde do país, com os padrões de saúde na Colômbia melhorando muito desde a década de 1980. Um estudo realizado pela revista América Economia classificou 21 instituições de saúde colombianas entre as 44 melhores da América Latina. Hoje, o IDH da Colômbia é de 0,752, o que é considerado alto, sendo o 6º maior da América do Sul e o 88º colocado do ranking mundial. E essa é a história da Colômbia, esse país sul-americano riquíssimo em cultura e belezas naturais. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.